Vocês não vão acreditar no que aconteceu de novo, pessoal. Olha só, mais um telhado quebrado por conta de um galho que caiu por causa da chuva. E olha a culpada bem ali, aquela árvore, galera. Pessoal, aqui nesse espaço tem muita árvore ao redor e tá chovendo muito aqui em São Paulo. Então o tempo todo tá caindo galho e esse telhado parece que é o abençoado, né? Ele decidiu fazer uma remodelação por conta própria. Olha só o prejuízo, toda vez que caiu um galho quebrado, eu tenho que trocar? Vai dinheiro, vai mão de obra, vai tempo ali desperdiçado e fora dor de cabeça que dá de fazer uma reforma dessa, né? Mas hoje no mercado existe uma solução muito simples pra gente que gosta de fazer os reparos em casa, que é o SOS Telhas da linha Lartimente da Dry Leves. Então esse daqui é um produto que já vem pronto pra uso, já acompanha essa manta aqui pra fixação na superfície, que ela vai deixar a superfície impermeável, principalmente nesse caso que tem buraco, tá? E o produto é esse daqui, ó, que já vem pronto, é uma massa que tem várias cores disponíveis. Aqui eu tenho a cor branca e vem nesse pote aqui de 900 gramas, tá? Aqui eu vou mostrar pra vocês uma coisa que eu falei da outra vez, que é o quê? Fazer a pigmentação. Porque muitas vezes você tem ali vários tipos de telhados de várias cores. Então pra você não ter que comprar vários produtos por causa das várias cores que você tem de telhado, você pode comprar pelo menos um, como nesse caso aqui o branco, e aí você vai tingindo com corante. Aí eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer esse tingimento, até porque esse telhado aqui, ele é cinza, né? Então eu vou utilizar um pouquinho do corante preto pra chegar num tom aproximado do telhado. Eu coloquei um pouquinho de produto aqui no pote e pra fazer essa pigmentação, eu tô utilizando o pigmento, uma gota preta da LT Shine, tá gente? Olha só galera, como foi que ficou aqui, ficou num tom cinza, gostei dessa cor, tá bem parecido mesmo com a cor do telhado. E agora nós vamos pra aplicação. Essa aplicação é muito simples, mas antes de você começar a aplicação, você já precisa cortar a manta de acordo com o tamanho do buraco ou da rachadura que tem no seu telhado, tá? Tem que cortar um pouquinho maior. Olha só, essa manta, ela precisa cobrir esse buraco pra poder ter o efeito da impermeabilização. Então aqui eu vou passar por três etapas muito simples. Primeira etapa vai ser a aplicação do produto na superfície. Então eu vou pegar aqui e vou passar ao redor de onde tá o buraco, tá? O segundo passo, com a região ainda úmida, porque aqui segue a regra do úmido sobre úmido. Você não deve esperar secar a superfície pra poder colocar a manta, tá? Porque senão vai perder ali o poder de impermeabilização, ó. Vou colocar uma parte do produto aqui na manta, porque ali a gente tem um buraco. E vou fazer a fixação aqui na superfície. Então olha só, pessoal. Eu coloquei aqui bastante produto na parte de cima da manta. E agora eu vou fazer essa fixação com a superfície ainda úmida, tá? O que é importante vocês observarem aqui, que vocês não podem deixar ar aqui na superfície, tá? Porque esse ar, ele também pode causar ali também um furo ou um vazamento, tá? Então você espalha bem aqui a manta, deixa bem coberta. E quando você vê aqui que a manta tá completamente esticada aqui na superfície, aí sim você vai pro segundo passo, que é o quê? A aplicação do produto por cima da manta, que é pra fazer essa vedação correta. Então esse produto, você tem que cobrir toda a manta, porque senão não vai dar certo o serviço, tá? Então precisa seguir esses três passos. É muito simples, mas também requer um pouquinho de atenção pra não deixar nenhuma ponta solta. Prontinho, galera. Olha só como ficou aqui nos detalhes. Problema resolvido, tá? Em menos de cinco minutos eu consegui consertar aqui o buraco que fez aqui no telhado por conta do galho. Então, pessoal, essa daqui é uma solução inteligente, superfácil de fazer, que não dá trabalho, não tem quebra-quebra. Você mesmo consegue fazer na sua casa, tá? Esse reparo pode ser feito pelo lado de dentro, como eu fiz aqui, mas também pode ser feito pelo lado de fora, que é normalmente feito, tá? Por que eu fiz pelo lado de dentro? Pra mostrar pra vocês que tem locais em que é de difícil acesso. Ou então a pessoa que vai fazer esse reparo, ela não tem os equipamentos necessários pra fazer esse reparo do lado de fora. Então ela pode fazer pelo lado de dentro, sim. Algumas pessoas comentaram no outro vídeo que eu fiz, sobre o outro buraco também que abriu aqui no telhado, é que tem maneiras mais baratas de fazer esse trabalho. Pessoal, não existe uma única maneira nessa vida de resolver aquele problema, tá? Existem várias. Essa daqui é uma delas. Ninguém tá aqui mostrando pra vocês que essa daqui é única, uma solução única. Mas ela é uma solução inteligente, uma solução fácil e profissional de resolver o problema. Você que trabalha com obra, trabalha com reforma, trabalha com reparos em casa, essa daqui é uma solução muito legal pra você adotar pro seu trabalho. Por quê? É uma solução que foi pensada pra esse tipo de situação. Existem as gambiarras, né? Que muita gente faz com vários tipos de materiais. Então, nesse produto aqui, você tem garantia de que o problema vai ser resolvido por muito tempo. Já a gambiarra pode resolver naquele momento, pode resolver por alguns dias, mas a gente não sabe a durabilidade, tá? Então, nada impede de você fazer do jeito que você conhece ou do que o seu vizinho indicar, mas aqui eu tô mostrando pra vocês mais uma opção bem legal no mercado que se você quiser testar, ela tá disponível no site Escuta o Véio. Tem várias cores disponíveis, como eu falei, mas se você quiser comprar uma cor coringa, eu indico comprar a cor branca e você faz a pigmentação e segue o passo a passo que vai dar super certo. Eu vou ficando por aqui, um grande beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos com mais dicas legais. Tchau, tchau! Tchau, tchau!